A Royal Winfield India lançou as imagens da Nova Himalayan E eu vou abrir aqui que eu vou mostrar o nosso querido Rafael Miotão O homem mais bonito do Motu Lançou aí no motu.com.br o portal do motociclismo brasileiro Eu não sei nem se Miotão já está aqui no Brasil Miotão, não sei se você está aqui no Brasil, se você voltou para Portugal Se você voltou de ver para o Brasil Enfim, tomara que você tenha voltado para cá porque aqui é o seu lugar Está aqui, matéria do homem mais bonito do Motu Rafael Miotão, o homem mais bonito do Motu Matéria do dia 8 de outubro de 2023 Ontem, meu amigo Bill fez uma matéria também falando E o Miotão, ele lançou isso aqui Nova Himalayan revelada, Royal Winfield antecipa a sua aventureira Modelo pode ser chamado de Himalayan 450 ou Himalayan 452 Segundo a mídia indiana É esperado motor com refrigeração líquida até 40 cavalos Veja fotos Está aqui a bicha, está bonita Está com... Enfim, já já eu vou comentar o design que eu achei E alguns outros detalhes A nova Royal Winfield Himalayan foi oficialmente revelada pela empresa neste domingo 8 de outubro Após inúmeros teasers e flagras sem dar muitos detalhes de como seria o modelo O modelo fabricante finalmente divulgou algumas imagens que mostram a sucessora da Himalayan por inteiro A Himalayan 411, a sucessora da Himalayan 411 por inteiro É esperado que a nova moto tenha motor maior, surgindo assim a Himalayan 450 Porém, informações vindas da mídia indiana sugerem que o nome da moto pode ser Himalayan 452 Isso é algo que a empresa ainda não comunicou Certamente não teremos dados de preço, especificações e mesmo data de lançamento no Brasil tão cedo Mas a Royal Winfield adiantou que haverá apresentação da moto no dia 7 de novembro Ou seja, dia que coincide com o salão de Milão 2023 O EICMA, na Itália E aqui está à frente da bicha Está interessante Eu vou comentar, segura aí A atual Himalayan foi apresentada ao mundo A atual está a 411 em 2016 E se tornou um dos modelos de maior sucesso da empresa O primeiro com proposta Trail e Adventure Para esta nova geração é esperado que o modelo atinja o patamar superior Eu concordo com o Miltão Está aqui à frente O motor pode ter 40 cavalos Diversas informações veiculadas por meio de comunicação da mídia Da Índia, né? Desculpa, da Índia Mas ainda não confirmadas oficialmente Indicam que a nova Himalayan será o modelo mais moderno da Royal Winfield na atualidade Entre os atributos aguardados estão a suspensão dianteira do tipo invertida Um painel redondo e amplo 100% digital E o motor da Himalayan 450 ou 452 De supostos 451,65 cm³ de cilindrada Por sua vez, pode ter refrigeração líquida E acredita-se que atinja cerca de 40 cavalos de potência O que significa um avanço bem importante em relação ao modelo atual de 24,3 cavalos Esse 24,3, gente, é porque com a questão das leis de emissões de gases poluentes Perdeu 0,2, tá? Mas vamos falar aí que é 24,5 Mas o Miltão está certo, tá, gente? Esses dados teriam sido vazados em documentos de homologação da moto na Índia Segundo o portal Zig Wheels E, enfim A moto deve estar ligeiramente maior que a 411 também Ficando mais encorpada Vamos esperar para ter confirmações de modo oficial Então fique ligado aqui no Motu Por mais notícias sobre a nova Royal Enfield Himalayan Tá aqui matéria do meu querido Miltão Lá do portal Motu Então vejam a matéria completa Inclusive tem fotos, tá? Tem fotos da moto Eu não vou mostrar aqui as fotos completas Porque... Mentira, vou mostrar sim Vou mostrar Deixa eu abrir aqui Tem foto da moto Deixa eu abrir aqui E a gente olha Mas olha, assista Assista não Leia a matéria completa Do motu.com.br Porque vocês vão ver as fotos lá Você mesmo vai poder trocar as imagens e tal Então sempre acompanhe lá o portal Motu Até porque o Miltão merece Essa nossa... Esse prestígio todo Que a gente possa diariamente Você que está me assistindo Vá diariamente lá no motu.com.br Porque você vai estar sempre com a notícia aí Na ponta da lança Tá aí a moto Pelo que eu estou vendo os bauletos aí São os bauletos tradicionais Da Royal Enfield A gente está vendo aí a moto com bico De pato, né? Bom Vai ter aquele paralama embaixo Igual da Himalaya 411 Aquele bico De passarinho Igual da Veistron Inclusive Veistron Que trouxe esse... Essa tendência Isso aí desde os anos 90 A Suzuki trouxe isso Com a DR800, né? E aí depois a Veistron Incorporou E agora a própria Veistron Voltou As origens Do design Seguindo a linha Da DR800 Quem começou com esse design aí Foi a Suzuki, tá gente? Lá nos anos 90 A moto está linda, tá gente? Eu adorei esse... Realmente Agora a gente está conseguindo entender A nova Himalaya A linha Do design dela A gente consegue ver Porque antes tinha muita... Tinha muitos adereços Para poder confundir, né? Para a gente não enxergá-la Por inteiro Então Olha como ficou lindo Essa... Essa parte metálica Que tem na 411 Que é muito quadradão, né? Então eles fizeram um design Lembrando Essa moto Ela foi toda desenvolvida No centro de desenvolvimento Na Inglaterra Da Royal Winfield, né? Tanto a parte de design Quanto a parte de... A parte mecânica Powertrain Foi toda desenvolvida Na Inglaterra Então os caras Eles foram muito felizes Na minha opinião No design Ficou muito bonita, tá? A parte da rabeta Também da moto Qual é a minha expectativa? Antes da minha expectativa Sim, a moto Ela vai ter 40 cavalos, tá? Parece que na Índia Ela pode perder um pouquinho Mas aqui no Brasil Eu acho que ela vai chegar A 40 cavalos Até porque, poxa E na Índia Eu espero que mantenha os 40 cavalos Porque tem concorrente aí Com 40 cavalos Que é a linha da Abadjad As motos da Abadjad A Abadjad muito provavelmente Vai lançar uma... Segundo meu amigo Bill A Abadjad já está com o projeto De uma moto trail Para o Brasil E ainda não se sabe Se vai ser O powertrain Da Dominar 400 Então a Royal tem que ficar esperta Se ficar colocando Uma moto muito capada Vai perder mercado E as suas concorrentes Tem 40 cavalos Monocilíndricas de 40 cavalos Triumph aí Com a Scrambler A própria Triumph Que está também de olho Numa Tiger 400 Podem ter certeza Que vai ter uma Tiger 400 A Abadjad aí Preparando também uma trail Que não é para agora, tá gente? Mas provavelmente Teremos uma trail Então a Royal vai ter Uma concorrência aí grande E se botar uma moto capada Vai perder mercado Então eu acredito sim Que essa moto Venha com 40 cavalos Como o próprio Rick já tinha Rick do Canal Papo Na moto, meu irmão Ele já tinha Feito o anúncio Já há um tempão atrás E em relação ao painel O próprio Rick Ele também já tinha anunciado Que esse painel Seria um painel TFT Não temos imagem do painel Já vi imagem desse painel O Rick me mostrou Uma imagem desse painel E de acordo com o próprio Rick Do Canal Papo na moto O painel Ele vai ter um espelhamento Então você vai fazer A conectividade Ele vai ter conectividade Bluetooth com o celular E aí ele vai espelhar Vai parear com o celular E o mapa Eu acho que vai para o painel E o mapa eu acho que vai para o painel Cara, vai ser uma revolução Para a Royal Enfield Essa moto E realmente como o Miotum falou Será a moto mais tecnológica Da Royal Enfield Inclusive superando a Super Meteor E a expectativa é grande Aqui no Brasil, gente Não esperem essa moto para 2024 Impossível Essa moto vai ser homologada ainda Então pensem comigo Ela sendo lançada na Índia Em novembro Ela só será vendida na Índia Em 2024 Sendo vendida na Índia em 2024 Essa moto ainda tem que vir para o Brasil E ser homologada E se a gente quer uma homologação bem feita Ela tem que ter uma homologação demorada Bem feita Essa moto tem que rodar no Brasil Tem que se testar o combustível Tem que se fazer o melhor remapeamento possível Ou seja, a tropicalização Lembre-se que essa moto Ela não foi feita para o nosso combustível Não é uma moto flex É uma moto gasolina Provavelmente, senão teria alguma informação dessa Eu espero que tenhamos uma notícia Assim que ela seja flex Mas eu acho muito difícil, tá gente? Então essa moto tem que ser testada Homologada E bem testada aqui no Brasil Para que a gente não tenha surpresas Como nós tivemos Na época do lançamento da Himalayan 411 Então podem esperar essa moto Lá para segundo semestre de 2025 Tá? Segundo semestre de 2025 Não esperem antes disso Então, quem tem Himalayan 411 Curta sua moto Você que está afim de comprar uma Himalayan 411 Compre uma Himalayan 411 Curta a moto Porque essa moto aí A 450 vai demorar muito Tá? Bote aí Segundo semestre de 2025 Se for lançada Porque de acordo com a Royal Ife do Brasil A situação está preta Tá? Mas será uma moto aí Muito interessante Qual é a minha preocupação Para fechar Essa minha Essa minha análise E claro Eu estou muito feliz Por esse lançamento A moto ficou linda Eu gostei Eu gostei muito Do design dela Gostei mesmo Achei ela bonita Espero poder ter Uma moto dessa Não sei Se eu vou continuar Com a Royal Enfield Não sei mesmo Tá gente E espero Enfim Dependendo até lá 2025 Tem muito chão ainda Pela frente Espero Espero poder continuar Com a Royal Provavelmente não Continuarei Mas Vamos ver Vamos ver E Temos outros horizontes Temos outras marcas À frente E que podem competir Muito bem Com essa moto E é o seguinte Qual é a minha Preocupação Em relação a Himalayan A Himalayan 450 Ela Tomara que ela venha Com a relação Peso potência Boa Tomara que ela venha Com menos de 200 quilos Qual é a minha expectativa Em relação a essa moto Que ela venha Com pelo menos 185 quilos 180 quilos Como A própria Triumph Já informou Que a Scrambler 400 Terá Tá A própria Triumph Já anunciou Que as suas duas motocicletas Elas terão em torno De 185 quilos Com 40 cavalos Então aí Tem uma relação Peso potência Boa Ok Se a Nova Himalayan Essa 450 Ela chegar nessa faixa Dos 185 quilos Vai mandar bem Vai ter uma relação Peso potência Boa Ok Se ela chegar Com o mesmo peso Da 411 Aí a gente vai ver Uma relação Peso potência Novamente Bem prejudicada Com o peso Da moto Tá bom Eu 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 gostei Tá gente Gostei Só não sei se eu terei Uma moto dessa No futuro E sequer se eu vou Continuar Com a marca No futuro Tenho pensado Em me desfazer Completamente Das minhas motos Royal Sair da marca Completamente Mas é uma coisa Que eu vou analisar Aí no decorrer Do Observando aí O posicionamento Da marca Posicionamento De Concessionários Enfim Tá bom Mas tá aí Boa notícia Pra vocês aí Que gostam Da Royal Enfield Vocês que estão Acompanhando o mercado Boa notícia Pra Pra os Amantes Da Royal Enfield E pra quem quer Uma moto Trail Tá aí Essa moto Deve chegar No Brasil Provavelmente Segundo semestre De 2025 Tchau 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 Tchau